E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada aqui no Casagrande, cara, porque o Casagrande foi lá no Fred, né, da entrevista dele, ele acabou de sair da Globo e, enfim, eu fiquei curioso pra ver esse corte aqui, porque tá escrito aqui, né, como o Neymar vai chegar na Copa. Eu tô animado, eu tô curioso pra ver o que o Casagrande acha aí do Neymar, dessa nova fase, dessa reta final pra Copa do Mundo 2022. Vamos ver o que o Casagrande vai falar e aí eu dou minha opinião sobre isso, beleza? Partiu então, rapaz, deixa aquele seu like aí e é nóis. Cara, todo mundo sabe a minha opinião sobre isso. E eu acho que aqui no Brasil tem um ufanismo muito grande que mascara as nossas dificuldades, que seria muito mais fácil a gente falar, todo mundo falar real, pra conscientizar mesmo o tipo de trabalho do Tite, os jogadores, do que ficar falando que, pá, lá, vamos arrebentar, não tem propriedade pra isso. Muita gente fala assim, eu tenho certeza que o Neymar vai chegar na Copa, vai arrebentar, nós vamos ser campeão do mundo. Mas com qual realidade? Se faz dois anos que ele não joga bem, faz dois anos que ele não, faz alguns anos que ele não faz um gol decisivo, decisivo, que decide alguma coisa e que só ganha, faz anos que ele só ganha Campeonato Francês e Copa da França. Na última Champions ele não fez nenhum gol, tá? Beleza. Ele é um grande jogador? Ele é um grande jogador, sem dúvida alguma. Mas como que você pode ter certeza e falar e afirmar que ele vai decidir na Copa do Mundo se os últimos anos ele não mostra isso? Ele pode decidir na Copa do Mundo, ele pode chegar lá e jogar pra cacete. Mas não dá pra falar porque você tem que analisar os fatos. Como você pode falar que a seleção brasileira vai mesmo chegar lá e é a grande favorita? Como? O Brasil jogou bem poucas partidas em quatro anos, pouquíssimas partidas. A grande maioria foi aquela coisa arrastada. Eu fiz um jogo Brasil-Venezuela das eliminatórias aí no Murumbi, um gol a zero, gol do Firmino que entrou no segundo tempo, que o Murumbi, sabe? Se tivesse público, eu acho que não tinha público, ou tinha público, ia vaiar o jogo todo, como foi lá na Bahia na Copa das Confederações. 0x0 lá com a Venezuela, o estádio da Fonte Nova inteiro vai ando. Então eu me prendo àquilo que eu vejo. Eu me prendo à realidade. Isso foi há quanto tempo, cara? Na moral. Não, vamos deixar o Casagrande falar, irmão. Vamos deixar o Casagrande. Eu não vou interromper o Casagrande, irmão. Eu não vou interromper o Casagrande. Vamos ver, vamos ver. Assim, a realidade do que está acontecendo. Não a minha realidade, a realidade do que está acontecendo. Quando eu falo, quando eu comento, quando eu critico, é pelo que eu estou vendo, não pelo que eu espero que aconteça. Não pelo que eu desejo que aconteça. Eu desejo que o Brasil jogue bem, seja campeão e que o Neymar arrebente, seja atireiro da Copa do Mundo. Enfim, é o meu desejo. Mas a realidade não me mostra isso. Eu não posso falar isso. Esse é o meu jeito de trabalhar. Eu respeito o modo das outras pessoas, os outros comentaristas. O meu modo de trabalhar, o meu modo de comentar é em cima daquilo que eu estou vendo, não aquilo que eu espero que aconteça. Então, por isso que as minhas críticas são mais pesadas na seleção brasileira, porque o que eu vejo não é a realidade do que eu desejo. E nem é a realidade de um monte de gente que eu vejo falando. Onde esses caras viram o jogo da seleção? Eu não vi esses jogos que os caras estão falando. Bom, vamos lá então, rapaziada. Beleza. Vamos começar aqui pelos... Vamos começar. Primeiro de tudo, eu entendi o que ele quis dizer aqui no final. Ele falando que ele desejava ver uma coisa que ele não consegue ver. Ele desejava ver realmente conseguir imaginar o Neymar indo muito bem e a seleção ganhando a Copa do Mundo, mas ele não consegue ver isso. Tudo bem, eu entendo isso. Mas será que ele deseja ver isso mesmo? Será que o Casagrande deseja ver isso mesmo? Porque me parece que a atitude do Casagrande em relação à seleção brasileira é muito mais assim... Querer ver a seleção caindo, horrível, tomando, perdendo, para ele poder chegar e falar assim... Tá vendo? Eu avisei. Eu falei que a seleção ia se errar. Eu falei que o Neymar não ia jogar nada. Me parece que a atitude do Casagrande é muito mais assim, entendeu? Nesse nível de... Vou falar, vou falar, porque aí quando perder, eu vou poder me elevar, eu vou poder crescer nessa tristeza, né? Me parece que... Pode ser que eu esteja errado, tá, pessoal? Pode ser que seja uma impressão falsa, que eu não conheço o Casagrande, não sei... Só uma opinião por cima, assim, olhando a pessoa dele que eu tenho. Agora, vamos começar aqui pelo que ele falou. O que que ele... Olha o argumento dele. Eu não consigo ver... A seleção brasileira não vai... Como é que... A primeira pergunta dele foi aqui a seguinte... Como é que você pode olhar para a seleção e ter certeza de que ela vai ganhar a Copa do Mundo? Meu irmão, ninguém tem certeza de nada nessa vida. Eu não sei se até o final desse vídeo aqui eu vou estar vivo ainda. Pode ser que, sei lá, entre um alce aqui e me mate, né? Eu nem tenho certeza de nada. A gente só é feliz, cara. Sei lá, o brasileiro é um povo feliz, animado, otimista, que quer ver a seleção ganhando, quer voltar a ser feliz de uma vez na vida, né? Com tanta tragédia, a gente queria ser feliz um pouco. Talvez, né? Seja por causa disso. Talvez... Aí ele pergunta ainda outra coisa. Ele fala assim... É... Que jogo que vocês estão vendo que a seleção foi bem nesses últimos quatro anos? Filhão, o que que é isso, cara? Eu devo estar assistindo uma seleção diferente da seleção brasileira. Não é possível. Porque, assim, é só você olhar nesse último ano aí, de 2021 pra cá. Ah, meu irmão, você... Casa Grande, você não viu partidas excelentes da seleção brasileira? Você não viu, cara? Você não viu o Brasil contra a Chile aqui no Maracanã? Você não viu... Tem milhares de outros exemplos. Tem Brasil contra o Uruguai, por exemplo. Né? Brasil contra... Até esqueci agora qual foi. Ele foi pegar um exemplo lá do Firmino. Que foi há um tempão... Quanto tempo que o Firmino nem é mais convocado pra seleção brasileira, rapaziada? Ah, fez uma partida ruim contra a Venezuela lá, mas ganhou ainda, né? Então, assim, me parece que o Casa Grande, ele tá fazendo exatamente o contrário do que ele tá falando. Que ele tá falando assim... Não, eu não enxergo as coisas da maneira que eu quero enxergar. Claro que enxerga, cara. Claro que enxerga. Se você tivesse uma opinião imparcial, você não estaria falando essas coisas. E aí tem aquele bom e velho argumento, né? Que, pá, lá, vamos arrebentar. Não tem propriedade pra isso. Não. Quem que vai arrebentar, então? A França, que tá tendo dificuldade contra a Albânia lá. Tá tomando empate, perdendo todo mundo. Quem que vai arrebentar, então, cara? A Espanha, que só tem moleque de 15 anos jogando. A Alemanha. Tudo bem, a Alemanha tem um timezinho arrumadinho. Mas, né, será que não existe... Será que as pessoas que falam que o Brasil vai arrebentar, elas estão tão fora da realidade assim? Só o Casagrande tá inserido na realidade das coisas. É ele que consegue enxergar a realidade de uma maneira, mas consegue destrinchar a realidade. Né, mano? Enfim. E aí tem uma coisa que ele fala aqui, que o Neymar não joga bem há dois anos. Isso é falso, cara. Eu acho que isso tá errado. Sem brincadeira. É, tudo bem. É, não é a melhor fase da carreira do Neymar. Concordo com isso. É, agora. Falar que o Neymar não joga nada há dois anos é uma monstruosidade. Falar isso é muito errado. Muito errado. Olha como o Neymar tava jogando em 2020, rapaziada. Quando teve a parada pra pandemia, cara. Olha como é que ele voltou depois naquele campeonato. Quase goa a Champions pelo Paris. Depois continuou jogando muito bem, muito bem. Na última Champions ele não fez gol. Pessoal adora falar isso. O Neymar não fez gol na última Champions. Beleza. Mas ele se machucou, cara. Ele se machucou. E aconteceu a tragédia do PSG ser eliminado, né? Pro Real Madrid. Sendo que ele jogou muito aquela partida. Ele deu uma assistência fenomenal pro Mbappé. Poderia ter dado mais outra assistência. Né? Se não tivesse sido gol anulado nem nada. Quem sabe se o PSG não tivesse continuado naquela Champions, ele não teria feito o golzinho dele, um gol decisivo. Cara, assim, sinceramente, rapaziada. Eu não acho que seja fora da realidade falar que o Neymar pode chegar e jogar muito bem a Copa do Mundo. Agora, o que me parece é que é uma perseguição sistemática. Olha só isso aqui. Tá vendo? Ó, aqui em 2018, essa notícia aqui do Sport TV. Ó o Casagrande, já criticando a mesma coisa. Mimado. Estamos criando um monstro. Né? É aqui ó, 2018 isso aqui. Antes da Copa, né? Ó, para comentarista, camisa 10 da seleção do PSG já deu várias mostras de individualismo e não tem a generalidade de Messi e Cristiano Ronaldo. Os brasileiros se iludem com isso. Então me parece que é sempre a mesma coisa, cara. Sempre é o Casagrande falando a mesma coisa. Não, o Neymar não é tão bom assim. Ele não vai jogar bem. Não vai dar nada. Vocês são todos iludidos. Vocês são todos malucos. Eu que enxergo a realidade bem. E aí, como o Neymar vai se lesionando, vai tendo dificuldades e tal, o Casagrande se aproveita dessa situação para falar. Tá vendo? Eu sempre disse. Quando chegar na tragédia lá na frente, vai dizer de novo. Então sim, rapaziada. Essa é a minha opinião. Comenta aqui embaixo o que você achou aí do vídeo. Não esquece de deixar aquele seu like aqui embaixo, por favor. E é nóis. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu. E até o próximo. E o Brasil vai ganhar um ex, hein?